Firme nas promessas do meu Salvador Cantarei louvores ao meu Criador Fico pelos séculos do Seu amor Firme nas promessas de Jesus Firme, firme Firme nas promessas de Jesus Meu Mestre Firme, firme Sim, firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas de batalha Tendo o verbo eterno sempre a me amparar E mesmo em tempestade vou sem vacilar Firme nas promessas de Jesus Firme, firme Firme nas promessas de Jesus Meu Mestre Firme, firme Sim, firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas sempre vejo assim Firme, firme, firme Purificação no sangue para mim Purificação no sangue para mim Plena liberdade já destrutta Enfim, firme nas promessas de Jesus Firme, firme Firme nas promessas de Jesus Meu Mestre Firme, firme Firme, firme Sim, firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas do Senhor Jesus Em amor Em amor ligado sempre a sua cruz Em amor ligado sempre a sua cruz E cada dia mais alegro vir na luz Firme nas promessas de Jesus Firme, firme Firme, firme Firme nas promessas de Jesus Meu Mestre Firme, firme Sim, firme Sim, firme nas promessas de Jesus Quando as dores dessa vida Tentam me desanimar Tenho em Deus meu refúgio e proteção Pode o monte estremecer Mesmo assim não vou temer Pela fé em Cristo vou permanecer Deus é maior que o meu pranto Ele é justo Ele é santo Deus é maior que o meu pranto Ele é justo Ele é santo Ele é santo Se a ansiedade me perturbar E minha alma não sossegar Tenho em Cristo as promessas de Deus Pai Pode o monte estremecer Pode o monte estremecer Mesmo assim não vou temer Pela fé em Cristo Pela fé em Cristo E meu pranto Ele é justo Ele é santo Ele é santo Ele é santo Se sozinho eu me achar Se sozinho eu me achar Se sozinho eu me temer Pela fé em Cristo Pela fé em Cristo Ele é santo 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 Deixou o esplendor de Sua glória Sabendo o Seu destino aqui Estava só e ferido no Golgotha Para dar Sua vida por mim Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isso não for amor O céu não é real Tudo pede o valor Se isso não for amor E mesmo na morte lembrou-se Do ladrão que ao seu lado estava Com amor e ternura falou-lhe No paraíso comigo estarás Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isso não for amor Se isso não for amor O céu não é real Tudo pede o valor Se isso não for amor Se isso não for amor Ainda surgiu Ainda surgiu em nosso pecado Jesus Cristo o amor Ainda sob o curso do mundo Com seu sangue limpo Sem mérito algum Sem nenhum valor Somos transformados Pelo poder do Senhor Vivemos pela graça Vivemos pela graça Maravilhosa graça Que liberta e salva O improvável pecador Que nos faz viver Uma nova vida em seu amor Maravilhosa graça Só em Cristo temos graça Muda nossa história E o nosso caminhar Dá sentido a vida nele Vamos desfrutar A maravilhosa graça Ainda surgiu em nosso pecado Jesus Cristo o amor Ainda sob o curso do mundo Com seu sangue limpo Sem mérito algum Sem nenhum valor Somos transformados Pelo poder do Senhor Vivemos pela graça Maravilhosa graça Que liberta e salva O que nos faz viver Uma nova vida em seu amor Maravilhosa graça Só em Cristo temos graça O amor O amor da nossa história O amor da nossa história E o nosso caminhar Dá sentido a vida nele E vamos desfrutar E vamos desfrutar Vivemos pela graça Maravilhosa graça Que liberta e salva Que liberta e salva Que liberta e salva o improvável pecador Que liberta e salva o que nos faz viver Que liberta e salva o que nos faz viver Que liberta e salva o que nos faz viver Que liberta e salva o que nos faz viver Que liberta e salva o que nos faz viver Que liberta e salva o que nos faz viver Que liberta e salva o que nos faz viver Sempre hei de andar Brilho celeste Brilho celeste Brilho celeste Enche a minha alma A glória do céu Aleluia Sigo cantando Canto louvores Pois Cristo é meu Pois Cristo é meu A luz bendita Me vai guiando Em meu caminho Para a mansão Mais e mais perto Mais e mais perto Seguindo o Mestre Um poço urboso Da salvação Brilho celeste Brilho celeste Enche a minha alma Enche a minha alma A glória dos céus Aleluia Sigo cantando Canto louvores Pois Cristo é meu Pois Cristo é meu Um dia após se ia de fé em fé De graça em graça Vivificados Regenerados Na esperança Nosso destino Já não é mais a condenação Nós aguardamos Ver tua paz E a salvação Livres da condenação E do poder Da morte Cristo é Cristo é tudo em todos Mudou nossa sorte Firmado está E garantido Pelo seu Senhor Breve virá Pra nos buscar O Rei e Senhor Cristo é a porta O caminho e o alvo Nele somos salvos E seremos salvos E seremos salvos Cristo é a verdade E a identidade E quem nele crê Enfim Vive a liberdade Livres da condenação E do poder Da morte Cristo é Cristo é tudo em todos Mudou nossa sorte Firmado está E garantido Pelo seu Senhor Breve virá Pra nos buscar O Rei e Senhor Cristo é a porta O caminho e o alvo Nele somos salvos E seremos salvos Cristo é a verdade E quem nele crê Enfim Vive a liberdade Cristo é a porta O caminho e o alvo Nele somos salvos E seremos salvos Cristo é a verdade e a identidade E quem nele crê, enfim, vive a liberdade Música Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui Que você possa compartilhar esse vídeo com uma pessoa que gosta de viola caipira E que precisa ouvir a palavra de Deus por meio desses hinos que nós aqui cantamos Se inscreva aqui no canal da Igreja Presbiteriana de Cuiabá E acompanhe os cultos ao vivo e também todas as programações E os vídeos produzidos especialmente para abençoar a sua vida Até a próxima, Jesus te abençoe, tchau, tchau Tchau Tchau